suculenta que dá flor olha só que beleza meu vaso cheio de suculenta deixo ele aqui pendurado só que nós vamos tirar aqui olha assim fica melhor para gente né visualizar para vocês visualizar melhor ela tem um pouco de pruína pruína para quem não sabe é um pó que algumas plantas tem é um pó que na verdade elas usam para se defender dos dos seus inimigos né porventura vier atacar a planta e ela tem a pruína que é um negócio que dizem também que é tóxico né um pó tóxico inclusive quando a gente pega nesse nesse pó a gente sente uma coisa ruim no dedo sabe eu prefiro até evitar de estar pegando na planta quando tem essa pruína então minha gente que vocês estão vendo aí é uma florzinha muito linda é tipo um pompom olha só que linda que ela é é são várias florzinhas pequeninas mesmo quando eu aproximo a minha câmera não quer é focar como deveria né aí são minúsculas florzinha que aí elas aglomerada formam uma florzinha desse tamanho aqui grande né e aí tá aqui com essa flor que tá se formando também né preparando para abrir igual essa aqui e aqui na ponta eu não sei onde eu nem lembro aqui gente eu já tirei né fiz uma podazinha aí retirei a outra flor que tava seca incrível pessoal que essa suculenta aqui ela é muito boa para florescer logo gente eu trouxe um é duas mudinhas apenas lá na casa da minha amiga e não tem nenhum ano pessoal que eu tô cultivando ela e ela já me presenteou com flor quando eu vi que tava querendo florescer que a gente conhece quando as suculentas elas vão florescer né porque ela começa a emitir esse talo aqui ó acho floral ela vai crescendo e vai ficando as folhas espaçadas aí aí a gente percebe que ela né vai florescer logo logo então quando eu vi eu nem tava acreditando direito porque tem suculentas aí que a gente cultivar anos e não floresce e essa aqui menos de um ano já tá com flor então para minha alegria né que é tão boa gente ver as flor as plantinhas da gente dando flor vou mostrar ali para vocês que é uma outra suculenta que não dá trabalho que floresce rapidamente ela tá logo aqui nesse local onde eu deixo algumas algumas plantas que não podem é pegar só chuva lá fora aí eu deixo aqui olha aqui essa aqui é a calanchoe lax flora violace eu plantei ela aqui nesse vaso tá um espaço pequeno nessa garrafa melhor dizendo né pintei a garrafa e olha só gente quando ela já está assim ó olha a diferença daqui dessas folhas aqui normais para essa aqui quando ela está assim é porque ela vai florescer aqui ó se vocês bem observarem já tá já quase que vindo um botão floral então essa suculenta aqui tem pessoas que falam que a delas nunca floresceu mas a minha ela floresce com facilidade e floresce também várias vezes no ano quando ela era novinha só florescia uma vez por ano e olha lá mas é porque quando ela é nova depois da primeira floração pessoal aí ela sempre está florescendo o chato que tem algumas gluccinias que depois da floração então gente elas ficam feias algumas espécies que até morre e essa aqui não é que ela morre né que ela é muito fácil até ela como se fosse a mãe de milhares porque onde cai uma folhinha aqui já é uma mudinha né suculentas tem essa facilidade de propagação mas assim é quando elas florescem elas ficam feia porque começa a ficar muito taluda né como dizem as pessoas aí tem um detalhe também eu gostei de tirar essas raízes aqui ó cortar mesmo com a tesoura não com a mão né ficar mais bonita ela é assim esse dessas raízes o que eu não gosto é isso um detalhe que eu não é esse é um detalhe que eu não gosto nessa planta essas raízes secas que fica assim então eu não gosto muito não então então minha gente essa aqui é está em primeiro lugar né assim uma suculenta que sempre dá flores essa aqui é a calanchoe marnierian ou calanchoe lax flora e em segundo lugar tá aquela minha outra que eu tava que eu comecei filmar o vídeo mostrando ela então ela é uma das mais simples que tem de cultivar ela cresce muito rápido se desenvolve muito rápido e foi e como vocês sabem as suculentas não dá trabalho nenhum né gente porque elas têm água no seu caule e nas suas folhas então não precisa de você ficar regando todos os dias e importante também tem um bom substrato para cactos e suculentas como vocês estão vendo é um cacto bem arenoso né que não retém muita umidade assim não fica compactado tá esse substrato é um substrato que eu mesmo preparo aqui com areia de construção se você tiver interesse de ver como que faz substrato aqui que é um substrato simples e rápido para fazer eu tenho um vídeo aqui no canal vou deixar aqui na descrição vídeo para vocês verem tá bom gente é dá uma olhadinha e inclusive já quero falar com vocês que não são inscritos aqui no canal aprendendo com a jojo peço vocês que se inscreva se pois toda semana tem conteúdo aqui no meu canal e você que já tá inscrito aqui meu muito obrigada sem vocês inscritos não seria é possível né eu fazer minha jornada aqui no youtube né já tem um tempo que eu sempre estou fazendo vídeos e eu gosto muito sempre de estar compartilhando algumas dicas ou mostrando mesmo minhas plantas para vocês eu tava esquecendo de falar com vocês que eu não sei o nome dessa suculenta aqui infelizmente eu gosto de ter minhas plantas e gosto de saber o nome sei que ela é uma suculenta né mas eu não sei o nome dela da que família que ela é essa é da família da escalanchou esse é das outras famílias porque elas são divididas né entre gêneros famílias essas coisas e eu não sei se você souber deixa aí nos comentários tá bom vai me ajudar bastante e até cheirei aqui a florzinha para saber se ela tem cheiro ou não ela tem gente quando a gente aproxima bem o nariz da flor a gente sente o cheirinho bem suave de flor mesmo que ela tem é mas assim se a gente tiver o nariz bem longe dela não consegue sentir cheiro algum então é isso pessoal espero que vocês gostaram do vídeo se vocês gostaram deixe seu joinha se inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação dos vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí